Atenção, tira um pouquinho, tira um pouquinho, tira um pouquinho, tira um pouquinho, antes um papinho aqui com o Brasil inteiro, via intratel ou velhos mores 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 mores, o negócio é o seguinte, o Chacrinha está convalecendo uma doença, ele não está naquela, o que que houve com o Chacrinha? O Chacrinha ficou um pouco doente, aduentado, uma gripe forte, está convalecendo, e eu vim com vocês todos aqui do auditório, tentar conduzir o cassino, eu já disse o seguinte, apresentar esse programa aqui, na TV Globo, com essa tremenda produção, com essa garotada bonita aqui, isso é mole, apresentar esse programa é mole. O impossível, o impossível é substituir o velho guerreiro, porque o Chacrinha não tem substituto, sem o Silvio Santos, nem o Gugu, nem o Almore Spines, ninguém, ninguém é capaz de substituir aquele homem que não tem substituto, De modo que eu não estou substituindo, eu estou apenas conduzindo o programa, e conduzir o programa é mole, olha só que cardápio, olha o cardápio. Hoje no cassino, a festa do disco de ouro, são os melhores cantores do mês de março, estarão presentes, Luiz Salda. Aqui também presente, será que ele vem, de Maia? A nossa querida, mais linda do que nunca, papá de Belém. A rainha da juventude brasileira, Adriana. Ainda no programa dessa noite, a figura de Neu Jaime. Seremos também, Guilherme de Arendtos. Calma, calma, sem mais, sem mais. Vamos trazer ainda, o Gui de Avelha. Gui de Avelha presente também. Seremos o Arrigó Banabé. O Arrigó Banabé, o Arrigó é uma confusão que eu faço hoje. E no final, um show especial, especial para o programa de Páscoa. Um show maravilhoso nesse sábio, aleluia. Um show de Sandra Sá. Bom, então é isso aí. Vamos trazendo para todo o Brasil, o nosso querido, Arrigó Banabé. Vamos. Você dança essa dança danhada, você nunca esteve dançada, quando toca essa dança te muda. Tu carruca, tu carruca, tu carruca, uma fera, uma barra, uma bruxa, tu carruca, tu carruca, tu carruca, me avisaram que era naquilanada, onde a vida eu não sei quem me disse, se a bruxa assinou a bruxa, eu só sei que os ambores falaram, lá no mundo das delvas gritaram. Toma o fome e não tem mais a cana Uga, 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 uga Toma o fome e não tem mais a vida Uga, 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 uga Onde está figurado no lugar Quando o mama é muito a cama E tremendo já tem um motivo Uga, 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 uga Você mexe com o seu filho Uga, 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 uga Você tanto irrevidência Arquilismo! 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 Meu casino do Chagri, acomodado aqui pelo Paulinho Chumino Ovinho pra todo mundo, todo mundo com ovinho na mão Uma felicidade, é uma beleza Olha que beleza que eu vou apresentar pra vocês Que embracê, olha que luxo Olha que maravilhoso, olha que mergulhoso Palmas para o ronço que ele merece E agora vamos trazer Essa cenoura E quem é essa cenoura? De quem? Não, senhora, essa cenoura Olha, deixa eu pra lá Olha, olha a cenoura Olha, olha que beleza Essa é uma beleza, olha que maravilha Olha Essa é a mandioca da metade Olha a mandioca da metade Olha a mandioca da metade Quebrou a cabeça da menina Uma mandioca da neta, é uma loucura Vamos receber agora Para o encontro da juventude brasileira A grega Olha, olha que beleza, essa cenoura é uma loucura Olha a mandioca da metade 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 E agora vamos receber no cassino do Chacrinha, Tunga! Olha uma salva de palmas, Tunga! Com a sua moça e o seu samba. Vamos lá, meu irmão! A minha laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. Vamos lá! Vamos lá! Foi beber água na poça de água. A minha laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. Foi beber água na poça de água. Lugar de uma jaqueira, ela construiu tudo. Ao lado da cachoeira, lá na beira do caminho. Chota, viá! Chota, viá! Leva o recado, que o meu amor voltar. Vila aí, vila aí! Chota, viá! Vamos lá! Chota, viá! Leva o recado, que o meu amor voltar. Chota, viá! Chota, viá laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. É isso aí! Foi beber água na poça de água. Chota, viá laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. Lá, vem! Foi beber água na poça de água. Meu caminho tem chegada, na chegada eu tenho abraço. Pois eu sei por onde ando, pois eu sei por onde ando. Chota, viá! Chota, viá! Valeu, no pé da menina! Leva o recado, que o meu amor voltar. Ai, como era enorme! Chota, viá! Ai, eu sou pra costas! Leva o recado, que o meu amor voltar. Chota, viá! Chota, viá laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. Valeu, valeu! Ah, beleza! Foi beber água na poça de água. Ah, eu também. Chota, viá laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. Chota, viá laranjeira cantou na palmeira com o Florizote. Foi beber água na poça de água. Eu tenho um bom abraço, que o meu amor voltar. Pra irmão acompanhado, eu prefiro andar sozinho. Chota, viá! Chota, viá! Leva o recado, que o meu amor voltar. Chota, viá! 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 Sou Daviá, levo o recado, e do meu amor voltar Sou Daviá, sou Daviá, levo o recado, e do meu amor voltar Sou Daviá, sabia a laranjeira que eu sou na palmeira, no outro de ponte Vou beber água na ponte, sabia a laranjeira que eu sou na palmeira, no outro de ponte Vou beber água na ponte, ao lado de um manto rico, de arroz e seu cispinho Ao lado de um tronco pobre, os bebês e os pecaninhos Sou Daviá, sou Daviá, levo o recado, e do meu amor voltar Sou Daviá, sou Daviá, levo o recado, e do meu amor voltar Alô, alô, alô Alô, esse é o Manda Vamos ver a laranjeira que eu sou na palmeira, no outro de ponte Esse é o ministro do Moro, esse é o Castinho da Pátua É todo o recado, na minha laranjeira que eu sou na palmeira, no outro de ponte Vamos ver a laranjeira que eu sou na palmeira, no outro de ponte Muito pra ché, é todo oок, é todo o recado É todo o recado, é todo o recado, é todo o recado É isso aí, é isso aí, ô novo, cara aí, vai levar O senhor capaz de levar aqui, com o vinho de Páscoa, lembrança do Brasília, o Sacrinha Obrigado a você, o Chacrinha, a toda a sua produção. E você que é um dos discos de ouro, de março, de paz, bem-vindo. Isso aí, agradeço a você, a sua produção, eu, Chacrinha. Felicidade com o Chacrinha e muita saúde. Valeu, esse é o dovo, uma salva de palmas para o dovo. Vocês querem bacalhau! Vocês querem bacalhau! Só mais uma vez para não encher o saco. Vocês querem bacalhau! Então, taca, bacalhau, taca! E aceitou, então. Alô, alô, o senhor Godopresso. Agora o trabalhador tem seguro de emprego. O primeiro passo para garantir o seguro de emprego é exigir da firma, do ato, da dispensa. Eu disse, no ato, o formulário de seguro de emprego. E não se esqueça que o domicílio bancário é sempre a Caixa Econômica Federal. Ministério do Trabalho conquistando o direito para os trabalhadores. É isso aí, a Orquestra Filarmônica de Maestro Alor Vênis. Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. Maria Sapatão, Sapatão, Sapatão. Se tia é Maria Sapatão. E atenção, atenção, vamos receber agora o rei da juventude, Alfredo Boresqueres, Fide Guerreiro! Vamos todo mundo lá, você e você, Paulo. Vamos, né? Vamos, vamos lá! Quero ouvir! Quero ouvir! Chacrinha, Bolí! Eu quero ouvir! Vamos lá! E lele! Le-le-ei, le-le-ele-ei, eu vou lançar dançando o bambolê Le-le-le, eu vou dançar dançando o bambolê Eu vou dançar dançando o bambolê Eu vou dançar dançando o bambolê Abre essa roda a menina, deixa seu dedo sofrer Mexe, balança a bonita, vai dançar o bambolê Levanta no barço, você não é muito... Eu quero ver vocês! Que o povo bali, 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 bali... Que o povo bali, bali, bali... Lele, 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 lele... Todos os outros, vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Eu vou dançar, dançar do bambolê, lele, lele, lele... Eu vou dançar, dançar do bambolê, lele, lele... Eu vou dançar, dançar do bambolê, lele, lele... Abre essa roda, menina... Deixa o seu negro sofrer... Mexe, balança a bundinha... A dança do bambolê... Levanta o palo, certo? Vamo lá! Vamo nessa! Estamos tentando agora, vamos nessa! Quero que me faça! Um beijão, tchau! É isso aí! É isso, Osidio, vem cá! Osidio, vai te levar aqui o ovo do Chacrinha! O Chacrinha, olha aquilo, é verdade! É o ovo do Chacrinha! Uma homenagem que o Chacrinha está apresentando a todos! Pela ocasião da passagem da Páscoa! Uma feliz Páscoa pra você! Pra você também! Uma feliz Páscoa pra você, Chacrinha! A gente quer você logo aqui, não é não? Claro, claro! E fala, pô! Como todo mundo aqui, ó! Todo mundo aqui do Cacino! Pra ter forma! São Paulo, não é não? Todo mundo! Agora, ó! Eu vou até fazer uma coisinha mesmo! Agora! Peraí! 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 Eu quero ver pra vocês fazendo assim! E Paulo, boli! Vamo ver! Chacrinha, boli! Será que é o voo? Vamo lá! Roda! 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 Aida! Perí Fantastico, Aida! Rogiro! Aida! E aida! Que bom, bom! Não háGE regalião! Solove que rena! Achatar isso mesmo, Cannon Tchメ Júzsche! Ai, ai, aleluia, hoje nesse sábado de aleluia Estamos aqui no nosso querido casino Chacrinha O Chacrinha está convalecendo, mas o Chacrinha brevemente Estará aqui falando para todos vocês a clorecia Ao lado dessa beleza, dessa obra-prima da natureza Que é o rosto, olha que bonito Quem vai querer bolsas de lembrança do Chacrinha? Olha a bolsinha do Chacrinha, dona Maria Vamos olhar a bolsinha Olha a bolsinha, estribui lá, rosto Uma boa Alô, alô, alô E agora para todo o Brasil No nosso programa de páscoa A Bolsa Mel Olotun Salvador, minha Bahia, capital Grande rei, Olotun Olotun Salvador, minha Bahia, capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpita Vou subindo a ladeira do pelo Todos gostam da união da mão Olotun Salvador, minha Bahia, capital Grande rei, Olotun Olotun E diz que diz que de bum bum Salvador, minha Bahia, capital E eu vou, e eu vou E eu vou Na sexta-feira eu vou Vou subindo a ladeira do pelo E eu vou, e eu vou E eu vou Meu coração palpita Vou subindo a ladeira do pelo Balançando A banda pra lá Balançando A banda pra cá Balançando A banda pra lá Balançando A banda pra cá Balançando A banda pra lá Balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá Me leva a que eu vou Solou do Deus do Teu Sucão africano do Pelô E me leva a que eu vou, amor Me leva a que eu vou Solou do Deus do Teu Olha a camisinha! Sucão africano do Pelô Balançando A banda pra lá balançando A banda pra cá balançando A banda pra lá balançando, a banda pra cá balançando A banda pra lá balançando, a banda pra cá balançando A banda pra lá balançando, a banda pra cá Me leva E me leva que eu vou, solos, um Deus, 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 A banda pra lá balançando, a banda pra lá balançando, a banda pra lá balançando, a banda pra cá, ô louco, salvador minha Bahia capital. Beleza, dormindo espaço para comemorar esse dia maravilhoso. É claro, é claro, se Deus quiser, antes de mais uns 15 dias, o guerreiro aqui estará conosco no Comando do Caselo. Não é verdade? É que eu digo sempre, o Chacrinha não tem substituto. E agora, pra apresentar o programa é mole, né? Qualquer louco de talento, leva isso aqui numa boela. O Chacrinha, o Chacrinha, não existe. E você também está de parabéns, porque você está bem acompanhada. Ai, como era a grande. Palmas, parabéns também. E atenção, atenção, atenção. Atenção, crianças de todo o Brasil, inscreva para o programa do Chacrinha, Rua Saturnino de Brito, 64, Jardim Botânico, CEP 22470, dizendo, eu querer ganhar uma camiseta do Chacrinha, se você for alemão. Se você for brasileiro, você foi um burguês mesmo. Eu quero ganhar uma camiseta do Chacrinha. Que todos os sábados do Chacrinha vai sortear 10 camisinhas. 10 camisetas, não são camisetas, é, mas é, pois é. Não se esqueça de botar pra fora, eu disse botar pra fora do envelope. Escreva na porta do envelope, na portinha, é verdade, escreva. Concursos, camisetas do Chacrinha. Mostra a camisetinha, olha. Olha a camisinha, bota, por favor. Bota, ah, 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 essa camisinha, olha a beleza. A camisinha, bota, meu amor. Pode estar surpreendido, mas vai pra mim agora. É verdade, chega, 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 chega. Chega, 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 porque agora é um dos grandes momentos sérios do programa. Vamos receber o cacho de banana do russo. Palma para o cacho do russo. Quem é que chama banana verde? Olha a banana verde. Olha a banana verde. Olha a banana verde. Chega, 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 também chega. E agora com vocês, o rei da juventude, Alpholos Clarence, é o Luiz Camilo. Beleza, 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 beleza. Leva, 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 Que dor isso me deixar, se eu nasci para te amar É difícil de entender, aceitar que te perdi Quando eu lembro de você, pouco a pouco estou meu Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor E você deixou de ir Nosso amor vai dar novela ou caso especial Vai até virar notícia em manchete de jornal Coração acelerado, já não bate seu apanho Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor E você deixou de ir Coração acelerado, já não bate seu apanho Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor E você deixou de ir Eu, 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 eu É porque ficou uma loucura, ficou uma loucura Nosso amor vai dar novela É um caso especial É um cara que dá chance de ser Que te perdi, tá uma loucura Doar e até virar mentira Em manchete de jornal Coração acelerado, já não bate seu apanho Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor Aquele cheiro de amor Coração acelerado, já não bate seu apanho Eu não consigo acreditar que te perdi Ainda sinto aquele cheiro de amor E você deixou de ir Coração acelerado, já não bate seu apanho 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 Eu não consigo, eu não consigo acreditar que te perdi Vai, meu chão, boy Eu tenho que fazer uma coisa, é, o bônio não pode, eu vou fazer, bônio mesmo Não doeu, não é? E atenção, atenção, atenção Cara, bota aqui na minha cabeça, deixa eu se gritar E agora o Paulo Silvira Eu com essa beleza dessa toca Trago para vocês Entendê Se me chama Virei do seu lado Mas logo reclamar É atrasado É, 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 é É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, é É, 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 é, é Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uma das vozes mais deliciosas e mais afinadas deste Brasil imenso. Vamos receber a minha amiga, Jamie Tufarque. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O amor é uma luz que acende para virar Eu te quero sem pudor, sempre mais e mais O amor é uma luz Ai, comanagem verde! Traz o ovinho do Jacrinha para a Jane Olha a Jane contemplada O ovinho do Jacrinha O amor é uma luz que acende para virar Eu te quero sem pudor, sempre mais e mais O amor é uma luz que acende para virar Eu te quero sem pudor, sempre mais e mais Até eu não me sei A Jane do Boque, a Jane do Boque Vem cá, vem falar comigo aqui E agora, o que vai acontecer? Não vai acontecer mais nada, agora olha aqui Roda, roda, roda e avisa É verdade Eu encontrei um brinquedinho divertido Tenho certeza que você mais amada Duas bordinhas de casa Ao lado de Dona Florinda Tomando aquele ui-sh, hein? Naquela piscina Parece um rinofilha Paulinho se ouvindo, comanda o cassino Quem vai querer feijão? Olha o feijão, olha o feijão Quem vai querer paria de trigo? Arrania de trigo – E atenção, atenção, quem vai querer aqui a bola do Team Maia? Quem vai querer a bola do Team Maia? A gol! E atenção, atenção, nesse momento o castigo do Xacriga tem o prazer de trazer o palco do Brasil, João Benca, aleluia! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Olha, olha aí! Olha, pareja! Quem vai querer pareja? Olha, olha, olha aí! Tão brincando de amar, tão brincando de viver, tudo bem, tudo mal, deixa pra lá. Pega na guitarra e canta uma velha canção, entra no cinema e clima de alta canção, mas ele explica. Vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito, vai no espírito. É isso aí! Vamos ver, tá! Não, peraí, 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 todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo aqui vai levar o ovinho do Chacrinha, olha o ovinho do Chacrinha que vem aqui, olha aí, não, essa festa é bem grande, é, é gênio, é, gênio tem vários, é, olha aí, tudo de bom pra vocês, felicidade, meu Deus, e que esse próximo mês, veja o outro mês de faturamento do corpo, parabéns pra vocês, uma pala para João Peca. E atenção, atenção, no final desse programa de hoje, um show especial, um show super especial com a Sandra Sá, e agora, senhoras e senhores, vamos receber, tá, olha a bolsinha, quem que é a bolsinha, olha a bolsinha, essa mariquinha, Vamos receber o Kiko! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu, 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 eu É isso aí Eu te amo Volta, volta, volta Peraí, não vai dar não Não vai dar nada Você tem que dar os ovinhos com as crianças Não estão preocupados aqui com o negócio comercial É que é o momento que a gente matura, né? Vocês estão levando os ovinhos do casino do Xagrinha Em homenagem à Páscoa Tudo de bom pra vocês Uma boa Páscoa E que esse mês vocês faturem muito Como vocês faturaram em março, não é isso? Palmas para o Trem da Alegria Agora sim Agora, agora É que vamos ganhar um guiairinho Vagas, vagas, vagas Vagas, vagas Vagas, vagas Vagas, vagas Você alcance Meu pai Numa grande venda que você conseguiu em março Muito obrigado Tô de bom Um abraço para você Olha, meus senhores, olha que isso aqui é um negócio velho É a atenção Pouque o seu rico dinheirinho Porque você nunca sabe o dia de amanhã Pouque o seu rico dinheirinho Alô, seu sobral Larga o meu joelho Eu estou falando da caderneta da Caixa Econômica Federal Vem, vem pra Caixa você também Maria, sapatão, sapatão, sapatão Bota a camisinha Bota É, a camisinha Olha a camisinha Olha a camisinha, tereidinha Hoje o seu joelho não vai fazer a mão Tá bom, tá bom Ei, quem quer bolsinha do Chacrinha? Olha a bolsa do Chacrinha E vamos receber agora Vamos receber agora Com aquela tremenda salva de palmas, hein? Com aquela animação O Criolo Doido A noite inteira A vovó gemeu de todo Ai, ai, a noite inteira Eu salvou Eu salvou E você não aguentava o que me aguentou Ele Vai, vai Vai, vai A noite inteira A vovó gemeu de todo Ai, ai, a noite inteira A vovó gemeu de todo Você não aguentava o que me aguentou Você não aguentava o que me aguentou A minha voz 19th Sensei A noite inteira a vovó gemeu de novo A noite inteira a vovó gemeu de novo Você não aguentava o que me amou de novo A noite inteira a vovó gemeu de novo Você não aguentava o que me amou de novo A minha voz estava no palmo final E foi balançar o palmo Que encarnou e feiou Maldita hora que a vovó quebrou o palmo Foi mordida na bochecha e ficou passando mal A noite inteira a vovó gemeu de novo A noite inteira a vovó gemeu de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo A noite inteira a vovó gemeu de novo A noite inteira a vovó gemeu de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo A minha voz estava limpando o quintal E foi balançar o palmo Que encarnou e feiou Maldita hora que a vovó quebrou o palmo Foi mordida na bochecha e ficou passando mal A noite inteira a vovó gemeu de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo Você não aguentava o que me amou de novo É verdade, olha o que faz que marimbo, sem vergonha. O marimbo mordeu a bocheça da vovó, é verdade? Olha aí crioulo, vai levar o ovinho do Xagrinha com uma boa pasta para você. Palmas para o crioulo doido que merece. E atenção, atenção. O cassino do Xagrinha vai eleger o negro e a negra mais bonita do Brasil. Um prêmio de 100 mil cruzados para cada um. Inscrições na produção do Xagrinha, Rua Sato, Rio de Janeiro, 64, Jardim Botânico ou pelo telefone 259-9193. E agora meus senhores e minhas senhoras, temos o prazer de apresentar a cenoura do Roberto Carlos. Olha o pepino da Maria Messandria, olha o pepino, olha o pepino. Olha a mandioca da talcosta, olha a mandioca, olha a cenourinha, a cenourinha, a cenourinha. O coelhinho da pasta, aquela imagem, aquela cenoura. Ai que beleza de cenoura, como era a criança. Olha a cenoura, olha a cenoura. E vamos receber agora, Silvinho. Jura, eu não queria te esquecer, mas eis dentro de mim, não sou só. Eu sei por mim, dava pé, da gente ficar junto e não sofrer. E se eu te perdi um dia, é que eu antes não sabia, a solidão agora dói em mim. E se eu te perdi um dia, eu não queria ter você, já não podia. É, esse meu medo foi feroz. E se eu te perdi um dia, eu não queria ter você, já não podia 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 ter você. Eu sei por mim, dava pé, da gente ficar junto e não sofrer. E se eu te perdi um dia, eu não queria ter você, já não podia ter você, já não podia ter você, já não podia ter você. E se eu te perdi um dia, eu não queria ter você, já não podia ter você, já não podia ter você, já não podia ter você. E se eu te perdi um dia, já não podia ter você, já não podia ter você. E se eu te perdi um dia, já não podia ter você, 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 já não podia ter você. E se eu te perdi um dia, já não podia ter você, já não podia ter você, já não podia ter você, já não podia ter você. Eu queria ter você, já não podia É, esse meu medo foi feor Fiz entrar na tua vida Não cheguei a nada O tempo parou pra onde nós Fiz esse eu não queria Ter você, já não podia É, esse meu medo foi feor Fiz entrar na tua vida Não cheguei a nada O tempo parou pra onde nós Fiz esse eu não queria Ter você, já não podia É, esse meu medo foi feor Fiz entrar na tua vida Não cheguei a nada Não cheguei a nada Não cheguei a nada Chacrinha, tudo de bom pra você, não vai ser dessa vez não. Saúde, paz e amor. Vem, parabéns. Vamo, velho. Vota, vota, vogue a Deus. Vota, vogue a Deus. Tudo mundo se conecte ao. Alô, 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 alô. Que inveja e assustar os outros, fica a história minha. Usar-se os meus lindinhos pra passar suas costinhas Família, salve-se É isso aí! Desde o sábado, aleluia! Enquanto o Chacrinha se reestabelece, Paulinho e Silvino comandando o canseiro Quem vai querer, Farinha? Quem vai querer? Olha lá, Farinha! Quem vai querer feijão? Olha o feijão, olha lá! Lá vai o feijão! É uma tranquilidade de comandar um programa com essas belezas desses câmeras Olha o Armando que beleza! Olha o Armando, olha, mostra o Armando como ele tá bonitinho Não, Armando, olha o Armando O Armando tá uma beleza, olha lá como ele tá lindinho Isso, olha aí! Agora o Armando mostra o Tony aqui, olha o Tony como tá lindinho Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o Soterra Basta o Soterra ali na quadra, olha aí! O Soterra ali, vim aqui, olha, olha o que ele tá lindinho Basta o que ele tá lindinho, olha o que ele tá lindinho Agora o Jesus, lá do Hélio Paul Alô, Hélio Paul! Larga o meu nariz e não faz o Alperi Esse programa, meus senhores e minhas senhoras Esse programa é dirigido na sua imagem mais íntima Pelo maior diretor de imagens do Brasil O famoso Elmar Sérgio O popular bozó do chico Anísio Ai, com vela grande! Esse não gostou Vai sair lá do corte e vai me dar algumas coisas E atenção, atenção, traz aqui Vamos jogar uma bola Quem é, quem quer uma bolinha? Olha, eu vou chutar a bolinha Atenção, peraí Abre, abre que eu vou chutar a bolinha Atenção Oba, beleza Beleza E neste momento, com eles Vamos receber Piatra! Quem se segura Se você quer se abrir Eu quero te sentir Me chama que eu quero ir Porque se sente mal E na hora quer fugir Eu quero te, nina Te amar e depois morrer Deixa o amor levar A noite sem fim Vamos cantar! Pra gente se entregar Até o fim E depois pra gente acordar Com aquele olhar feliz É só recomeçar Não tem como resistir E depois pra que se preocupar Seu amor é isso aí Enquanto ele durar A gente vai ser feliz Sondra Sá e Giafra No Casino do Chacrinha Vamos lá, gente Vamos animar aí Eu não vou bater no prato É isso aí Eu quero te sentir Já tento? Já tento? Já tento? Já tento? Eu não vou bater no prato Vamos lá, gente Eu não vou bater no prato Vamos lá, galera Eu não vou bater no prato E depois pra gente acordar A gente vai ser feliz A gente merece ou não merece? É lógico Vocês também merecem Não merecem Eu não vou bater no prato Eu não vou bater no prato Com aquele olhar feliz É só recomeçar Não tem como resistir E depois pra que se preocupar Seu amor é isso aí Enquanto ele durar A gente vai ser feliz A gente vai ser feliz A gente vai ser Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero que eu sou feliz. Sandra, sai, Viapra. Vai levar a roupinha aqui do Chacrinha. Vai levar a roupinha do Chacrinha. Tudo de bom pra você, Viapra. Eu também quero que a gente seja feliz. Todo mundo feliz. Um beijão pro Chacrinha, um beijão pro Chacrinha. Espera aí, espera aí. Você não vai embora, não. Vai fazer aí um negócio social pra gente. Daqui a pouco, daqui a pouco. Sandra, sai com o Chacrinha. Especial. E atenção, atenção, Brasil. Vem de momento, ali com a Chacrinha, tem a honra de cantar Maria Zapatão, Zapatão, Zapatão. Maria Zapatão, Zapatão. Que dia é Maria. Que dia é Maria. Que dia é fulano. Olha a vóvora do Tim Maia! Quem vai querer? Veja o Chacrinha. Vem de momento, aqui, olha aí. Traz aqui, vem com a vó, traqui. Olha, que vai rumbar. Na vóvora do Tim Maia. Tapa, Zapatão. Que venda Maria. E atenção, atenção, vamos receber agora o Big Amiga! Como essa moça tá cantando aqui, fazendo cara de cantar. Ela já tem a vida e ganha, não pode reclamar. A solidão é meu passatempo e o sol despertador. De vez em quando, ela dá um chão, achando a cama muito mole. Eu morro mesmo no meio da rua, pra mim a vida é pura. Mas meu peço tem estrelas e no alto um disco voador. Voando sobre o mar, voltando de lugar, querendo me levar pra outro mundo. Eu atrapalho o seu caminho rotundo. Notando o seu defeito no fundo. Prendeu seu saco dentro de um boelho. Perdeu todo o seu defeito. Vou matando assim meus tempos, liberando. Desculpa, voando. Voando sobre o mar, buscando de lugar, querendo me levar pra outro mundo. Voando sobre o mar, voltando de lugar. Voando sobre o mar, voando sobre o mar, querendo me levar pra outro mundo. Voando sobre o mar, voando sobre o mar. É isso aí, Team Avelha! Olha aí, vão ganhar aqui o Onsinho do Chacrinha. Todo mundo aqui, feliz faco pra vocês E que vocês faturem muito este mês também Tudo de bom? Palmas para o que da velha que lhes merece? É isso aí, é isso aí, é isso aí Maria Zapatão, Zapatão, Zapatão E a camisinha, a camisinha A TV, esse é o Pocorri da Loucura Obrigado, 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 obrigado E atenção, alô, alô, dona Constanta É uma boa guardar o seu dinheiro na Constanta Alô, seu sobral, largo meu joelho Basta, como todo brasileiro, deposite o seu dinheiro Na caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal Vem pra Caixa, vem, 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 vem Vem você também para a Caixa Econômica Federal E vamos agora aplaudir Uma das maiores cantoras deste país Vamos aplaudir Gátia Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil É, não é fácil Não está sendo 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 fácil Cátia, você vai levar aqui O ovinho de pasta O chagrinha está oferecendo Para os melhores de março Muito obrigada Eu adoro chocolate Ah, quero agradecer a você. Vamos, Deus. Vamos, Deus. Vamos, Deus. Estrelas cadentes, como as estrelas cometem testes. É isso. É aniversário dela? Pois é. Foi segunda passada. Meu amor. Tá chegando a gente. Fazendo uma produção maluca. Não tem pra dizer. Não tem pra dizer. Pois é, Deus. Estrelas cadentes, como as estrelas cometem testes. Viva, Cássia! Uma salva de palmas. Tudo de bom pra você. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada por todo esse carinho, gente. Vocês não imaginam como eu tô emocionada. Valeu! Palmas para Cássia! E agora, meus amigos, vamos sortear as camisinhas do Cássia do Chacrinha. Bota a camisinha, bota, meu amor. Olha a camisinha. Cadê a camisinha? Traz a camisinha. Olha a camisinha. Bota meu rosto. Ah, você não trouxe a camisinha. Você não vai fazer calor. Minha filha, mas cadê a camisinha? Ela não trouxe a camisinha. Você não trouxe a camisinha. Bom, então, vamos lá. Até então! Uma camisinha. Que não é a camisinha, é a camiseta. Sueli da Rosa. Bairro de Pátio, a Joinha. Canta Catarina. Isaac Correa Alves. Isaac Correa Alves. Boa Leopoldo, número 92. Andaraí, Rio de Janeiro. É Isaac ou Isa Alves? Acho que é Isaac. Vânia Prado. Belém do Pará. Vânia Prado. A menina presente de Vargas, oito cerdos. Décimo, segundo andar. Belém do Pará. Balmir de Campos Almeida. Vila São José e Tuto, São Paulo. Muito bem. Outra é o Carlos Luiz Ribeiro. Vila Maria do Carmo. Vila Maria do Carmo. Torocava, São Paulo. Marilete. Olha a Marilete. A mão, dona Marilete. Ganhou uma camisinha. Vila do Chacrinha. A dona Marilete Souza Oliveira. Bairro do Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Maria José Macena da Silva. Alto da Santa Socorro. É isso mesmo. Alto da Santa Socorro. Joguatão, Pernambuco. Luciano Soares Reves da Silva. Bairro da Saúde, Salvador, Bahia. Uma camisinha para Marinalda Vargas. Jardim Aris. Socrata, Chico, São José dos Pagais. Paraná. E tem outro negócio aqui. Uma camisinha bem-radinha. Essa é essa. Entendeu? Essa é uma camisinha de largar a família. Aqui para Marcos César da Silva Miserra. Bairro dos Ex-Pedicionários. João Pessoa, da Paraíba. Viu, José? E agora, depois dessa beleza desse sorteio de camiseta e de chacrinha, uma beleza, outra beleza para você. Dá uma voltinha aí mesmo. Olha que maravilha. Viu, vim, 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 vim. É, isso é um negócio que eu não consigo me acostumar, não é mesmo? E agora, o rei da loucura e da juventude brasileira, Léo Jair. Meu tempo já não precisa falar com ele, não gosto assim. Quero ouvir, quero ouvir. Quero ouvir. Brindamos para depois Ganhar meu carinho de mim Se eu aumento a voz Você faz becinho E chora baixinho E diz que aí no seu Dá um seu coração Já não acredito Se você chora Dizendo minha paz Sei Que na verdade Carinhos Você quer ganhar Um dia É batida Manhosa Eu prendo você No meu coração Eu quero ver você Fazer Mãe Presa no meu coração Quero ver você Ah Um dia Gatinha Manhosa Eu prendo você No meu coração Quero ver você Fazer Mãe Presa no meu coração Quero ver você É isso aí Leo Jaime Palmas para o Leo Jaime E atenção, atenção Roda, roda Roda, roda Roda, roda Roda, roda Roda, meu Deus Roda, meu Deus Roda, meu Deus Chocapim 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 É isso aí É isso aí Olha aí Quem é que chama a bolinha? Pra que é que eu vou dar essa bolinha? Joga lá no fundo É essa bolinha Você dá a bolinha Pega alguém Pega a bolinha Deixa a bolinha pra lá Deixa a bolinha pra lá Porque agora nós temos alguma coisa muito melhor Do que essa bolinha Nós temos El Bacajor Hein? Quem quer El Bacajor? Vai, joga esse Bacajor Essa coisa pequena Olha aí Que coisa Vai ceder pra lá Que coisa Olha a bolinha Olha a bolinha Olha a bolinha Meus amigos Vamos ter a honra de receber no Casino Chacria Uma das maiores e sépretes da música popular brasileira A linda, charmosa, papá de Belém Agora, agora que eu tô bem De uma solução Você se transformou Em um problema Você foi a missão Que a vida me ensinou É meu dilema De tudo que aprendi Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Mas o que vou fazer Se longe de você Eu fico triste E mesmo sem querer Aquele grande amor Ainda existe Eu já tentei mudar O rumo que tomou A minha vida De tudo De tudo eu já fiz Tentando te esquecer E não consigo Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Não tem saída Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Papá de Belém No Casino do Chacria No nosso programa de Páscoa De tudo que aprendi Da vida que vivi Você foi a razão Se um dia fui alguém E hoje só ninguém A culpa é sua Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Não tem saída Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Não tem saída Eu tenho que aceitar A sua ausência Na minha vida Não adianta mais Achar a solução Isso é problema meu Vocês gostam da Papá de Belém? Olha aí Olha só O Chacrinha está se recuperando Se eu quiser Calor Chacrinha Um beijo para o auditório Um beijo para o Chacrinha Um beijo para o Chacrinha Uma salva de palmas Para o Chacrinha O maior comunicador do mundo O Chacrinha está se recuperando E o presidente Ele estará aqui Agora ele vai estar muito triste Ele perdeu a reza Eu entro por dentro dessa boca Eu fico louco Olha o obstáculo Leva logo o obstáculo Por favor Eu gostei Que você ficasse mais Vai dar um bolo Vai em casa Meu Deus Feliz páscoa a você Pra vocês todos O Chacrinha Na Florinda Todo mundo Um beijão A Papá de Belém Olha o disco Olha o disco Olha o disco Quem quer a banana verde Do Russo? Olha a banana verde Do Russo Olha a banana E agora? É? De banana verde É, bota essa coisa Vamos falar sério Sério Agora é sério Um andorinha só no pagão Atenção que é sério Sem carteira de trabalho assinada Não há seguro de emprego É isso aí Trabalhador tem direito E precisa exigir Que a empresa assine sua carteira O seguro de emprego Do ministério do trabalho Já beneficiou mais de um milhão De trabalhadores brasileiros Seguro de emprego Uma conquista Um direito E agora Senhoras e senhores Trazemos neste momento Na discoteca de Chacriga Um show Expecial Com Sandra Graça De repente me deu essa louca vontade de estar com você Dar um ponto final E sofrerá natural Não viver por viver Esquecer de uma vez Quem está com a razão E matar a vontade do meu coração Descobrir novamente o sabor do prazer Ir a lua e voltar Quando estou com você Você é o remédio que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo você Não me acolha a vida Olha a balinha Olha a balinha Olha a balinha Pois depois que eu beba Eu não me acolhar Vou voltar de segredo Não dá pra aguentar Eu não me acolhar Eu não me acolha aLo Eu não me acolhar Tá pra aguentar Eu não me acolha a ordem Hoje eu vou alemanar Eu não me acolhar Hoje eu princi 한번 cebo Em cadack Hoje eu vou pouvez ter T crew Hope Arthur Vai Em cadack Descobo Capaz counters Quinto de você pra me ajudar Pois tantas você fez com sua indecisão E o que dá aventurar Pois curtiram solidão Hoje eu me preguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Mas as tuas, amor Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrava de nós dois Te amo e nem sei como eu amo Te amo e não quero te amar Te amo e nem sei como eu amo 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 Quero ter tirado daqui o pessoal daqui agora. E aí? Deitando a solidão Sufri dizendo não Sonhar que estou chamando Rasgando o coração E aí? E quando o sol chegar Viva assim Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E aí? Se não acerta Vou jogar fora do lixo 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 Vamos aplaudir a ele Vamos aplaudir a ele Vamos aplaudir a ele Vamos aplaudir a ele Como é que é? Fui. Olha lá fora do lixo. Olha lá fora do lixo. E aí, e aí? Olha lá fora do lixo. Olha lá fora do lixo. Obrigado. Alô, alô. Obrigado. Obrigado, Laleco. Obrigado, Laleco. Obrigado, pessoal. Alô, Elmar. Alô, Elmar. Muito obrigado. Você cortou. Tirei uma fada, meu filho. Alô, Walter Nacer. Seu amor, seu amigo. Prazer, se não gostou, vem fazer. ZYB 511, Rede Globo Rio, 17 horas 55 minutos. Assista agora, Fera Radical, programa livre. Logo depois, Sinal Verde. Bequino levado da breca, chacanha faz chacanha.